Fala galera, eu sou a Amanda Pinheiro, a host do seu podcast favorito, também conhecido como podcast do B1. E hoje eu tô aqui com a minha co-host, Rebeca Cruz, e com o nosso convidado... Diego Carter. Tô dando os olhos, Diego Carter. Prazer, prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra pra mim. A honra é nossa, ver um filho da nossa casa, que cresceu, amadureceu, tem seu próprio ministério, e olha como Deus tá te usando, e ver você hoje, eu falei pra ele, ver você hoje, o que eu amo é sair de B1 Music pra ter um ministério que Deus te deu, sabe? E carregar o seu nome. E na verdade foi de Storm House, né? De Storm House, foi de Storm... Ah, foi vários pulos, gente. Foi de Storm pro B1, e do B1, agora no B1 Conference. Nossa. Feliz demais, pra mim é, como eu te falei, é uma responsabilidade enorme. Eu acho que é mais difícil do que você cantar na igreja que te convida, assim. A responsabilidade é maior, eu fico assim, o que eles vão achar, assim, né? Até porque eu não canto aqui tem muito tempo, acho que tem mais de um ano. Lembra, lembra, né, carta, com essa voz abençoada por Deus. É bem inspirador, assim, ver tudo que a igreja tem feito, e aonde a igreja tá chegando, e você fazer parte de um pedacinho, sabe? Muito feliz mesmo. Ah, feliz a gente tá, de te receber, cara. E eu queria saber um pouco da sua inspiração pra escrever uma música nova, que ele cantou aqui no B1 Conference, cara. Eu queria muito saber da onde surgiu, qual foi o momento que você escreveu, qual foi a inspiração. Ficou uma música muito bonita, eu ainda não gravei ela, só contamos uma vez aqui. Mas eu já gostei muito de primeira mão. Então, essa música lançou, lançou ontem, né, dia 20. Eu escrevi essa canção durante esse período de pandemia. Eu vinha com muitos lançamentos, assim, lançando um EP desde novembro do ano passado, que teve a participação da Camille Santos, que eu falei, do Disco Praise também, em uma das faixas. E eu precisava de uma música pra fechar o ano. Comecei a sentar e tentar escrever. Todos os dias eu pegava o violão e começava a tentar escrever alguma coisa. Foi quando Deus me deu essa canção. E essa canção fala realmente sobre esse momento que a gente tava vivendo. Essa coisa do medo que a gente tava sentindo quando começou essa questão da pandemia. Todo mundo com medo, até cristão mesmo. A gente, às vezes, sente medo, né? Porque eu sou cristão que eu não vou sentir medo. E eu confesso que eu fiquei com muito medo no início. Depois eu fui ficando mais tranquilo e entregando a mão de Deus. Eu sou daquele que diz assim, se tiver que acontecer, vai acontecer. Deus tá no controle de tudo. Se eu tiver que pegar, eu vou pegar. Graças a Deus, eu ainda não peguei. Tô me cuidando pra não pegar. Não tem coração de Deus, não sei. Não sei. Então, essa música veio nisso. Por isso que ela começa. Vem e tira o medo. Traz a esperança. Eis o meu abrigo, a minha segurança. A nossa segurança é só nele. Não adianta a gente ficar com medo. E não, tem que tomar remédio, não sei o que lá, de verme. Não precisa disso, cara. Eu acho que é se cuidar mesmo e seguir as ordens, claro, da medicina e se cuidar, entregar nas mãos de Deus. E foi assim que nasceu até o fim. Até o fim eu vou caminhar contigo, sem medo, com esperança no coração. Eu amo essa música, sério. Muito boa. Fico feliz. Eu queria saber de você, como que foi, obviamente você tem talento, mas como que foi aceitar a Deus, é que eu tenho que fazer isso pra servir a Deus, com o meu talento. Você podia ter buscado carreira fora, que provavelmente você pode ter tentado. Ou tentou, eu acho que tentou. Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Na dúvida, não, não foi você que fez isso. Não. Não, tem muitos cantores. Eu participei de um programa que era de música secular. Sim. Eu participei do The Voice Brasil, só que por conta do The Voice Brasil, a galera me perguntou, você vai pro secular? Eu falei, não vou pro secular, eu só cantei secular porque lá só pode cantar secular. Ah, viu? Era isso que eu tava me enganando? Não pode música religiosa, eles dizem que não pode música religiosa. A pessoa vai lá cantar Ave Maria, não sei. Ave Maria pode. É, religiosa é pra gente, protestante, né? Tipo assim, o católico pode. Ai, que delícia. E desculpa, não sei se você tá assistindo a tua religião, é do candomblé. Candomblé também pode, né? Macumba, essas coisas pode. Só não pode a gente chegar lá e cantar falar de Deus. Não pode. Podia poder todo mundo. Vamos lá, The Voice. Podia liberar, igual o Raul Gil. Ah, que libera pra todo mundo lá. Exatamente. Não, não se quer. Então, por isso que algumas pessoas acharam que eu ia pro secular. Não fui nunca. Na verdade, pra mim, foi o seguinte, eu nasci num lar cristão. Então, quando eu comecei a cantar, eu descobri que eu cantava através de um pastor, que eu nem sabia que eu cantava. O pastor olhou pra minha cara, eu tinha 12 anos. Tocante. Aí eu ensaiei uma música pra cantar na igreja, porque eu tava aprendendo a tocar violão. Aí eu cantei Faz Chover, na época do Fernandinho, com 12 anos de idade. Aí eu falei, menino, você canta. E eu era de uma igreja que tinha 30 membros, assim, na igreja. Aí o pastor olhou, o pastor da sede tava lá no dia, falou, você canta, vou te levar pra sede. Eu, com 12 anos, me jogou dentro de um ministério de louvor de uma igreja, que todo mundo com 18, 19 anos, 20 anos. E eu era o único de 12 anos do ministério de louvor. A igreja tem dessa, né? Olha a criança e fala assim, essa criança aqui vai ser isso. Não tem criança. Eu acho que foi aí que começou a nascer essa vontade de, eu vou cantar e vou cantar pra Deus. Eu nunca quis, tipo, já pensou, já pensei, talvez, porque no meio gospel é muito difícil. Já. Mas eu sempre, depois, não, não, não é pra mim não. Isso não é pra mim não. Mas já pensei. Mas nunca corri atrás. É um meio muito diferente, né? Ah, é muito diferente. Eu conheço muita gente do secular. Só que, pra mim, e hoje, pô, eu tô com 29 anos. Tem até gente falando, eu fui pro The Voice com 26. E agora? Tu vai largar? Eu, cara, tô com 26 anos. Tô cantando gospel desde os 12. Meu primeiro CD foi com 19. Meu segundo com 23. Porque agora, do nada, eu vou começar a cantar pagode, por exemplo. Vou virar pra sertanejo. Inclusive, eu acho que não combina. Axé. Sei lá, sou baiano. Então, talvez um axé. Pagodão. Não sei, mas não rola pra mim. Eu tenho uma curiosidade. E como você encontrou seu estilo musical? Porque é muito fácil na igreja você cantar sempre no mesmo formatinho, né? Sim. Como você encontrou a sua voz no meio disso? Então, por ter nascido num lá cristão, a parte ali da igreja sempre andou comigo. Só que meu pai é católico e, na época, meu pai cantava MPB. Meu pai canta. Família toda, assim, de pai de pai e pai de mãe também tem alguns que cantam. Então, pra mim, tinha aquela meio que... Eu vou cantar o quê? Porque na igreja eu cantava Fernandinho mesmo. Não é o que eu faço hoje, mas é. Eu cantava Fernandinho. Eu cantava 4 por 1. Eu lembro que todo culto... Nossa, amava. Todo culto o pastor falava, canta 5 pães e 2 peixinhos. Eu era criança que cantava 5 pães e 2 peixinhos todo culto de domingo. Mas essa música era o hype, né? Era o rock. Era o que tinha. Era o que tinha. Ah, peraí. Não, canta 5 pães. Eu ia, ó, quando eu pegava, meu microfone. Sauda, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Coeninha assim, do aí a salve. Aí eu já vinha, 5 pães e 2 peixinhos. Nem sempre se sabe. Já começava. A Amanda já cantou igreja, tá? Com playback. Ah, eu sempre cantava com playback também. Cantava com playback direto. Porque ele não sabia tocar violão direito, tinha que ser playback. Não tinha esse negócio de uma banda. Eu e Cláudia Leite, a rainha do playback. Eu e Cláudia Leite, a rainha do playback. Eu e Cláudia Leite. Eu e Cláudia Leite foi pelo pesado. Então, assim, eu acho que pra eu chegar no meu estilo musical, demorou muito. Porque eu passei um monte de estilo. Eu sou muito eclético nesse sentido. Eu gosto de black music. Eu gosto de worship. Gosto. Ela tá rindo. Ela tá rindo. A esposa dele sabe que ela também é rindo. Ela não deixa mentir. Por que ela tá rindo? Porque eu gosto de worship, mas... Por conta das coisas da... A gente anda em muitas igrejas. A gente vê que virou um padrão. Todo mundo faz igual, todo mundo faz a mesma coisa. E você acaba tendo que se... Andar no meio disso, porque senão... Você não é aceito. Tipo, grupinhos, né? Se você não fizer isso, você não anda com essa galera. Eu gosto muito do worship. Acho que a galera lá nos Estados Unidos sabe fazer muito bem. E a gente tá aprendendo ainda. Sim. Porque a gente faz alguma coisa de worship, mas... Tá faltando alguma coisa ainda. Entendeu? Claro que tem uns ministérios que conseguem. Por exemplo, né? O B1 Music fazia isso muito bem. E faz, né? As gravações, se você pegar, faz isso muito bem. Só que tem um montão de cantor de worship aí que não faz muito bem. Sabe? Tem que abraçar o seu próprio estilo, né? É porque acaba querendo fazer, porque... Vou falar isso aqui no podcast, pode? Porque vende. O mercado gosta disso. E o cara, porque vende, ele cantava pagode. Mas ele aceitou Jesus. Eu tenho que cantar worship, porque todo mundo canta worship. E não é a verdade dele. É verdade. Entendeu? Por que não canta outra coisa? Geralmente o pagodeiro, ele estuda Black Music pra fazer aqueles melismos e aqueles falsetes todos. Por que não canta Black Music? Ué, Deus não quer só worship. Deus quer música pra ele, sabe? A gente tem que cantar pra ele. Não é só um estilo musical que é dele. Eu tenho muito isso. Eu sou muito problemático e polêmico. Problemático. Em relação a essa questão musical. Eu tô vendo. Ele tá aqui, ó. É, cara. Isso é... Dá muita ação. A gente conversou sobre isso com o Tom Polinari também. Sobre essa questão das músicas traduzidas e tudo mais. Eu acho que uma coisa de bom, assim, o worship trouxe. Que é a questão da música autoral. Eu sinto que a galera aqui no Brasil tá começando a fazer mais música autoral agora. Porque tem uma faixa uns anos atrás. Vocês devem lembrar. Que a gente não tinha música autoral. Era só tradução. Eram traduzidas. E é muito bom a gente, assim. Aos trancos e barrancos estamos chegando lá. E acho que o worship tem trazido isso. É, no início até o worship também era tudo traduzido, né? Sim. Só que... A fórmula do... A fórmula do worship... Achei um peixinho aqui. O worship tem meio que uma fórmula. Então, assim, quando você consegue sentar e escrever a sua própria música, o seu worship, é muito melhor do que você ficar traduzindo tudo dos outros, né? Sim. Muitas das músicas de worship, elas nascem de um espontâneo, né? Eu posso ver até a galera da gringa faz isso muito. E depois transforma em uma música. Sai até no CD, gente. Agora, aqui também a gente vê algumas pessoas que se levantaram e... A Paule Vila As Boas faz isso. O André Aquino faz isso também. A galera tá começando a fazer isso, sabe? Morada. E eu quero saber mais do lado técnico. Criatividade. Como você encara essa questão de composição... A gente já falou de composição de música. Como você compôs essa música que você lançou agora em primeira mão. Mas como você encara essa questão de criatividade? Qual o seu processo? Você senta no quarto e tenta, pega o violão? Ou, às vezes, você tá só adorando a Deus e... Nossa, isso dá uma boa coisa. Eu pego o telefone e começo a gravar. Como que é esse processo criativo pra galera que também quer compor? Quer ministrar e ter coisas autorais? Eu costumo dizer que meio que não existe um padrão, né? E cada pessoa acaba se identificando com a sua própria forma de escrever. Eu escrevo muito primeiro fazendo a parte harmônica. Tocando o instrumental e colocando a letra em cima. Eu faço meio que um embromation. Porque eu não sei falar inglês. Olha lá, ainda ali. Eu acho que ele ia mostrar como que faz. Ai, mãe. Não, aí tu quer... Isso é muito legal. Isso é muito legal. Obrigada. Igual essa música, tipo... Como que você faz o embromation? Não, o que eu desejo ouvir. Eu começo... Eu começo assim. Eu começo a cantar. Gente, legal. Não, sério. E o primeiro eu tô tocando ali. Aí eu começo. Não, essa boa, gente. Qualquer coisa fica boa. Eu invento uma palavra em inglês. Só que eu não quero fazer muito aqui, não. Porque só com violãozinho. Mas é meio isso. Eu começo a cantar um negócio em inglês. E depois eu coloco o português. Mas aí eu primeiro penso num tema, né? Tipo, o que eu vou escrever? Vou falar sobre o quê? Às vezes eu escrevo em cima do tema, mas às vezes surge. Então não existe o padrão. Às vezes eu tô andando na rua, começa a vir alguma coisa, eu já gravo. Gravo no celular. Meu celular tem um montão de negocinho de melodia, de pedacinho de letra solta, que até hoje eu não consegui finalizar. Porque nasceu assim, andando na rua. Tem músicas minhas também que foram assim. Que demoraram, que demorou um ano pra ficar pronta. Porque eu comecei a cantar um negócio na rua e só depois de um ano que eu finalizei. E foi juntar as passinhas, né? E já tem música que nasceu em 15 minutos. Até o fim, que é a música que eu nascei agora. Essa música nasceu em uma semana. Eu não consegui finalizar em 15 minutos. Só que tem uma canção que eu vou cantar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou cantar. E essa música que a mim refaz, que eu gravei com o Disco Prez, ela saiu em 15 minutos. Você compras com eles? Não, eu escrevi sozinho, mandei pra eles. Na verdade, eu queria dar a música pra eles gravarem. Ele gostou muito e queria pro repertório dele. Só que ele falou que o repertório do ano, do ano passado, já tava fechado. Que ele ia jogar pra um próximo álbum. Eu falei, então, não seja por isso. Vamos gravar nós dois. Ele topou. Você não faz músicas pra outros cantores? Eu comecei a fazer isso ano passado. Eu sempre fiz música pra mim. Hoje eu já tô começando a mandar. Mandei música pra Fernanda Brum. Mandei música pra Estila até ontem. Só que, claro, ainda não consegui botar uma música na voz delas. Ainda não. Mas com Disco Prez eu já consegui. Então a gente tá caminhando. Mas não é difícil assim, desapegadas firmes por letras. Ah, é difícil. Quando eu escrevo uma música que eu acho que é muito boa, eu acho que é pra mim. Não é pra dar pra ninguém. Eu seria assim, então. É tipo, minha filha, dele, meu sangue. Ai, muito bom. É a mensagem que Deus me deu, cara. Aí quando eu pego uma outra música que eu acho, pô, ela é boa, mas não é pra mim. Aí eu jogo pro busão. Não sei, mas vocês vão gostar. Não sei. Então, você não acha tão boa como você dá pra um outro. Pra mim, não. É, por exemplo, o que a gente escreveu juntos. A gente escreveu um worship. A gente escreveu um worship juntos. Só que eu falei, eu não sou cantor de worship, então eu vou dar essa música pra outra pessoa. Eu acho que nem que você não ache boa. Eu acho que essa música não encaixa tanto com o que eu tenho pra passar. Pode se encaixar muito com aquilo que a pessoa representa. O que é aquilo que a pessoa tá passando mensagem, entende? Eu escrevi uma música há três meses atrás que é meio que um forró. Assim, um negócio mais... Eu não te imagino fazendo forró. Só que eu não escrevi pra mim. Eu escrevi pra um cantor que canta forró. Entendeu? Só que eu escrevi e ele falou, Diego, eu quero uma música que seja igual a tua, Dona do Tempo. Porque eu tenho uma música que quando você escuta, ela tem um quê de música nordestina? Tem sanfona, violão e tal. Aí eu gravei com esse forrozeiro. Aí ficou meio que Diego Carter e um... Qual é o nome daquele cantor de forró da... Ai, se fugiu agora. Ficou meio Dominguinhos, porque ele tem a voz meio do Dominguinhos. Aí ficou Diego Carter e meio que Dominguinhos, que é o Sandro Nazireu, que é colega lá de gravador e tal. E ele gravou essa música. Quando ele gravou essa música, ele falou, Diego, eu preciso que você escreva algumas músicas pra mim. Porque as músicas dele eram muito forrózinhas mesmo pra dançar. Não tinha nada melancólico, igual a música que eu escrevi pra ele, entendeu? Pra gente gravar junto. Então eu fiz um forrózinho melancólico e mandei pra ele. Eu acho muito legal como você foi pelos estilos e ao mesmo tempo tem o seu próprio estilo. Eu gosto muito disso. Eu não gosto de ficar preso. No gospel, eu tenho um cara que faz muito isso. Eu sempre tive ele como referência. Paulo César Baruch, que já esteve aqui com a gente várias vezes. É um cara que passei entre o pop, o rock, o worship, é baião. Ele toca baião, cara. Sim, é uma das músicas muito famosas, né? É uma referência gigantesca. Paulo César, vem aqui. A gente quer te entrevistar. Ele é muito bom. Sou muito fã. Pena que a gente tem que acabar, cara. Ele tá triste. Que ele ainda vai ministrar no B1 Conference, gente. Então a gente tem que... Mas ele vai voltar aqui pra gente fazer uma conversa de uma hora. É, eu te avisando. Se deixar, eu falo muito. Eu falo muito. Se deixar, eu te falo. Não, mas seria legal o podcast maior, assim. Vamos ver isso. Tem muita coisa pra falar. A gente tá pensando, meu. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado aqui, assistido até o fim. Não esqueçam de seguir o B1 em todas as suas redes sociais, no Instagram, arroba B1 Oficial. E o Instagram também é o B1 Mission, arroba B1 Mission Oficial, porque a gente posta muitas coisas legais por lá. Sai podcast novo todas as segundas, oito da manhã, sem falta. Pelo YouTube, pelo Spotify, Apple, onde você quer saber? Vai ter um podcast novo. E escute também o Diego Carter. Por favor. Ah, não. Só pra fechar aqui. Só pra fechar aqui. Carter é seu nome mesmo ou é artístico? Artístico. Eu tinha muito essa dúvida. Ah, mas aí, vamos encerrar com você dando uma palinha aí do teu mundo, por favor. Vamos. Você é a canção que eu desejo ouvir, a inspiração que preciso, ao som da sua voz eu quero seguir e caminhar contigo até o fim. Beijo. Beijo. Gente, maravilhosa você fazendo a beck. Ai, amei. Uma voz, uma... É tipo uma... Uma voz, 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 uma voz Obrigado.